Tudo direitinho, somos metódicos, tudo alinhado, em perfeita ordem. Tudo combinando, brinco de bolinha, lenço de bolinha. Adivinha? Somos nós, virginianas, do signo de virgem, virginianos também. Olha como fica muito mais legal tudo organizado. Tem gente que não suporta, né? O virginiano, na verdade, ele é metódico, mas assim, ele é justo. A casa dele, a nossa casa, vamos falar como se fosse a nossa casa, ele é um pouco mais assim, ele é assimétrica, um pouco mais minimalista, mas não tudo muito clarinho. Tudo muito prático, tudo muito fácil. E para te falar isso, eu separei um projeto bárbaro dos arquitetos Marcos e Gilmar, da Teirinha Arquitetura, onde tapete prático, que é o nosso Revolution, eles mandaram fazer especialmente para o ambiente, onde as tonalidades se combinam e as faixas estão milimetricamente iguais. Só dando uma forma mais equilibrada. Então, fica um ambiente super estético. Tem gente que se incomoda. Mas nós, que somos o signo de virgem, achamos lindo, maravilhosos, e tudo muito prático e tudo muito elegante.